Eu quero agradecer a Felcruz pelo convite de participar desse importante evento e fiquei encarregado de duas apresentações, hoje a gente vai falar um pouco da solicitação que houve em relação a uma proposta de capacitação para a arbovirose diante da tripsepidemia e amanhã a gente vai falar dos casos graves e do protocolo de dor para a chikungunya. Bom, sem dúvida a dengue aqui, eu não vou me deter nessas questões, mas é uma doença que tem importância do ponto de vista de impacto, mas são cerca de 2,5 bilhões de pessoas com risco de adoecer em 200 países, aumento do número de casos de óbitos que tem aumentado 50 vezes nos últimos anos e não é diferente do Brasil, no Brasil a gente tem tido um aumento de casos de formas graves da doença e do número de óbitos ao longo das três décadas. O perfil não tem sido diferente em relação a chikungunya, a chikungunya como já foi descrito entrou no norte e no nordeste do país, em 2015 foram relatados 23 mil casos e agora como falou bem Rivaldo, em 2016 já temos 236 mil casos pela semana 37. O que preocupa em relação a chikungunya e a importância de se discutir um protocolo de capacitação na tripsepidemia é que chikungunya tem uma taxa de ataque que oscila entre 30% e 50% das pessoas que adoecem numa mesma epidemia, no mesmo ano, em uma determinada população. São cifras de centenas de milhares de pessoas, 1 milhão e 600 no Rio de Janeiro e assim por diante, dependendo do Rio e do município, é estimativa que se você utilizar como 30%. E um outro fato preocupante, além dessa contingente enorme, porque as taxas de ataque da dengue, por exemplo, os estudos mostram que é de 5 a 10%, com o número de sintomáticos que é em torno de 30%. E o que é diferente na chikungunya é que as taxas de ataque são de 30 a 50 e o número de sintomáticos é de 95%. Por isso que esse aumento de casos, classicamente do Rio, de 120 mil casos, isso poderá chegar a 300, 400 mil, 1 milhão de casos, porque esse é o padrão da doença de comportamento. E eu costumo dizer que tenham paciência, porque o fato de um vírus circular, e a gente aprendeu isso com dengue, o vírus quando circula, a história desde 82 é que ele não aparece exatamente, entrou numa comunidade de septírus a uma grande epidemia. O que acontece é que ele circula durante um, dois, faz um pequeno pico e mais cedo ou mais tarde, com 3 ou 4 anos, até porque a condição vetorial permite que isso aconteça, você vai ter grandes surtos epidêmicos. E é esse mesmo raciocínio que a gente faz em relação à zika. Mas aqui preocupa que além desse contingente enorme de pessoas que serão atendidas nas unidades de saúde, que já estão sobrecarregadas, a gente terá um contingente de pacientes crônicos, porque dessa quantidade, 40%, isso é um estudo de meta-análise, mostrou que 40% das pessoas cronificam sua sintomatologia. Então a gente vai ter um excedente, um contingente enorme de pessoas que vão procurar o atendimento ambulatorial para um serviço também já extremamente sobrecarregado. Portanto, a organização de serviço se preparando para essa epidemia que se aproxima é extremamente importante. E a minha percepção, e a gente vai discutir isso amanhã, existem argumentos que fazem com que eu faça essa afirmação, mas que as mortes devem superar os óbitos por dengue. Mas aí fica a discussão que será para amanhã e a gente vai mostrar os argumentos porquê dessa afirmativa. Em relação à Zika, já foi comentado os aspectos relativos à Zika e eu também concordo com a colega que fez a pergunta e discordo de Alexandre. Quer dizer, essa fase é boa porque a gente pode discordar de todo mundo e ninguém tem o risco de se expor, porque é uma fase muito grande de aprendizado. Ou seja, a gente está numa fase de aprendizado. Mas o que eu quero afirmar é que Zika, essas informações que a gente tem hoje ainda não é disponível o suficiente. Ou seja, dizer que Zika tem uma alta taxa de ataque, ela não é superior à Chikungunha. Chikungunha tem 50% em algumas estatísticas de taxa de ataque. Zika deve ficar em torno de 25, 35. Aquela informação das ilhas de Apis, uma soroprevalência de 66%, isso precisa ser realmente revisto, como da Polinésia. Ou seja, é uma estrutura de uma ilha, foi feito o teste sorológico na ocasião, que sempre tem o risco da reação cruzada. O padrão é diferente quando acomete um país como o Brasil, que tem dimensões continentais. Então, hoje a gente não tem a informação necessária para dizer qual é a taxa de ataque de Zika e, portanto, se a gente tem poucos ou muitos susceptíveis. O que a gente tem que estar claramente ciente é que essas epidemias de Zika, claro, teve um, dois anos a grande quantidade, aquele terceiro não será, mas provavelmente a gente terá novamente Zika, até porque nem a resposta imune, se é duradoura, a gente sabe efetivamente se isso é fato ainda. Então, a gente tem que se preparar para que o número de susceptíveis deve ser menor, é claro que nos anos anteriores, mas a gente tem uma taxa de ataque de 30%, 40%. E discordo quando há as evidências, não há evidências para dizer que 80% das pessoas com Zika são assintomáticos. Também a fonte dessa evidência é extremamente limitada, a gente jamais poderá fazer extrapolação. E a percepção de quem viveu a epidemia no Nordeste de Zika vê que esses pacientes são muito assintomáticos. A gestante é um exemplo disso, 70% tem assintomatologia de exantema. Então, provavelmente essa doença é mais assintomática e talvez só 20% sejam assintomáticos. Mas só o tempo vai poder fazer uma discussão desses aspectos que hoje estão sendo levantados. Mas só alguns aspectos apenas para contextualizar a posição da gente. Vou ter que falar rápido, porque a surpresa é que o tempo era 20 minutos, eu não estava contando com isso, eu já falo rápido, vou falar mais rápido ainda. Então, boa sorte e acompanha aí. Bom, esse é o cenário que dificulta essa discussão de como fazer um protocolo de capacitação, porque a gente tem doenças bacterianas e virais que é difícil o diagnóstico diferencial e, é claro, na tripsepidemia também é um diagnóstico diferencial difícil. E o que a gente tem visto é que, como comentado inicialmente, é que a gente, apesar desses 30 anos de dengue, o número de casos vem progressivamente aumentando. Em 2013, batemos recordes, em 2016, outro recorde, 1 milhão e 600 mil casos de dengue. Então, essa é a tendência e isso a gente tem que aprender com dengue, que isso pode acontecer também, achar que a epidemia passou, agora eu não vou ter mais essa ou aquela epidemia. Apesar da existência de ferramentas validadas, nós temos o protocolo do Ministério da Saúde, o algoritmo para dengue, e tivemos isso claramente até 2011, o que a gente observava é que havia uma alta letalidade aqui, considerando ainda a febre hemorrágica da dengue, em que a gente tinha uma letalidade superior àquela preconizada pelo Ministério da Saúde. E o tipo de vírus, a característica do hospedeiro, o acesso à estrutura e serviços de saúde não explicam a letalidade elevada no Brasil. O Ministério, em 2011, pediu esse estudo, que foi feito com o coordenado do doutor Figueroa, que eu participei como ligado à assistência, e que a gente avaliou em dois estados os óbitos relacionados a Pernambuco. Todas as etapas de uma investigação, avaliação dos familiares, seguindo toda a trajetória daquele caso que foi ao óbito, e ao final, resumidamente, a conclusão dos autores, é que o que parece influenciar diretamente a ocorrência de óbito é o manejo clínico dos casos. Verificou-se que a assistência aos pacientes não alcançou o nível de adequação esperada, isso obviamente com metodologia, em nenhum dos serviços avaliados, e que as recomendações do Ministério da Saúde para o manejo de casos da dengue não estão sendo seguidas. Baseado nisso, fizemos uma série de ações, eu sou membro do Comitê Técnico do Ministério da Saúde, como o Rivaldo também participou dessas capacitações, e a gente resolveu reformular o manual, fizemos uma nova edição, a quarta edição atualizada, com a proposta de uniformizar o algoritmo, porque cada estado tinha seu algoritmo, e a ideia era uniformizar e utilizar uma metodologia que você pudesse, seguindo passo a passo, atender 90% dos pacientes. Médicos e enfermeiras teriam condições de acompanhar, classificar, estadear, definir onde esses pacientes efetivamente estariam alocados. E aí, além disso, se pensou numa estratégia de uma capacitação simplificada, dengue em 15 minutos, para que a gente pudesse destacar aquilo que fosse o essencial. Apesar de todas essas estratégias, o manual, o protocolo, uma capacitação proposta, apesar de nem sempre ter sido aplicada, o que a gente observou, depois de reavaliar em 2013, é que houve um número de óbitos, não só em números absolutos, mas também em termos de proporção, em termos de taxa. Então, pensamos que talvez a estratégia não tivesse sido efetiva, mas a gente precisava reavaliar isso, se tudo foi implantado, se o algoritmo foi seguido, e o que a gente teria que repensar. Concordo com o Ivaldo, que a gente não pode fazer do mesmo jeito e querer obter resultado diferente. E é isso que a gente tem visto na prática, isso é uma definição até de insanidade. É todo dia você sair de casa do mesmo jeito e achar que vai ser tudo diferente naquele dia. A gente tem que repensar as estratégias, o modelo de vigilância, e esse é o momento para que essa reflexão seja claramente feita em relação a esse cenário. Então, o que nós avaliamos, e aí a Lívia também participou desse estudo, que foi um estudo envolvendo a SAS e a SVS, que a gente avaliou 103 óbitos por dengue em diferentes capitais. Foram 10 capitais do país, portanto, bem distribuído agora em todo o país, e algumas observações preocuparam naquele momento, e aí a gente tem que repensar as novas estratégias. Um fato que chamava a atenção é o número de unidades procuradas, variando de 1 a 5, o paciente que foi a óbito, mas o que chamava a atenção é que 51% desses pacientes não haviam nem a suspeita clínica na ocasião de herbovirose ou de dengue. Mas quando a gente analisava os dados clínicos da ficha clínica no primeiro atendimento, 57 sim preenchiam a definição de caso, portanto, a preocupação é que há uma inadequação do diagnóstico da doença. As pessoas nem sequer pensam na clássica dengue, e aí o que imaginar numa triplice epidemia. Um outro aspecto que chamava a atenção é a porta de entrada, invertendo a lógica da unidade básica de saúde, que desses 103 óbitos, o primeiro atendimento só aconteceu em 7% na unidade básica de saúde, a maioria procurando unidades de internação e de urgência. Claro que hoje a gente tem alguns bloqueios, que a gente pode fazer com que o paciente seja atendido numa ou outra unidade, mas mostrando uma baixa participação da atenção primária como porta de entrada nos atendimentos de óbitos avaliados. Um outro aspecto importante é que o sinal de alarme, extremamente importante para qualquer que seja a arbovirose, ela foi pouco valorizada. Na verdade, no primeiro atendimento, 54% desses pacientes que foram a óbito já tinham algum sinal de alarme, o que é uma indicação formal de manter esse paciente internado em leito de observação. Quando a gente avaliar cada grupo, o estadiamento, para quem não conhece, A, B, C e D, no grupo C tem que ter internação com o mínimo 48 horas e realizar exames laboratoriais. Mas 30% e precisa de hidratação IV, não realizou hidratação IV, 19% não realizou hemograma, 31% tiveram alta para domicílio, quando deveriam permanecer internados. Quando a gente vai avaliar aqui a comorbidade, 48% desses pacientes tinham duas ou mais comorbidades. E a orientação do Ministério da Saúde para o grupo B é que esses pacientes fiquem em observação, realizem o hemograma e, dependendo do resultado, ele vai ser liberado ou não para casa. Não realizou hemograma em 25% dos casos e 29% teve alta para o domicílio, que não é recomendado pelo estadiamento clínico. Quando a gente vai ver o estadiamento, a classificação de risco, aqui a gente está dizendo que não foi feito, mas que não há o registro, apenas 8,5% dos prontuários desses 103 óbitos, em todo o segmento desses pacientes, nos inúmeros atendimentos, apenas 8,5% tem o estadiamento clínico da dengue. Resistro de pressão arterial, frequência cardíaca, sem resisto, 42% dos prontuários. É necessário isso, inclusive, para seguir o estadiamento. A prova do laço só foi realizada em 31% dos pacientes e aqueles que tinham sangramento, por exemplo, 33% não realizaram o hemograma. Quando a gente vai avaliar os casos notificados, a notificação de caso, que é extremamente importante para a vigilância, a notificação de um caso grave, assim que suspeito, essa notificação só ocorreu após o óbito, em 39%, e na data do óbito, em 31%. Ou seja, houve inadequação de 70% do momento adequado para a notificação, para a vigilância, para que se tivesse feito uma busca ativa, os bloqueios necessários nessa situação. Então, o que a gente conclui, depois dessas análises dos 103 óbitos, eu quero passar por aqui, é que os sinais de alarme e choque da dengue não são pesquisados rotineiramente, os profissionais não têm utilizado o estadiamento clínico preconizado pelo Ministério, a hidratação dos pacientes foi inferior ao preconizado pelo manual, os exames laboratoriais, como a hematrócto, necessário para adequada hidratação, e a dosagem de plaquetas, não foram solicitados com a frequência recomendada, o tempo de entrega foi inoportuno, e o tipo de assistência supervisionada a intervalos 4, 6, 2, conforme recomendado o estadiamento, elas também não foram seguidas. Então, a conclusão é que os elevados índices de letalidade podem estar relacionados ao não atendimento das normas técnicas para o diagnóstico e tratamento dos casos de dengue preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, quais foram as novas ações a partir dessa percepção? Foi a atualização do manual. O manual de dengue 2016 está disponível no site, foi atualizado, mas a gente a cada momento sabe que quando lança o manual a ideia é que surjam críticas. Ontem mesmo, na Prefeitura, já surgiu novas sugestões de melhoria do manual, foi feito no município, doutora Lúcia. O manual de chikungunya foi feito em 2015, agora tem uma atualização do manual de chikungunya, e o protocolo de dor, também no formato de algoritmo, que a gente vai discutir amanhã. Lembrando que amanhã a gente vai discutir também que a sociedade brasileira é de reumatologia, o doutor Geraldo também está aqui, estão fazendo um protocolo, mas a ideia é que esse protocolo seja lançado, e ele vai sendo atualizado e corrigido à medida que for surgindo as sugestões. E com a grande limitação, que as ações de capacitação de profissionais no modelo tradicional, ela tem tido uma baixa adesão, atualmente são enviados pelas unidades pessoas não ligadas à assistência, ou, no caso, não são multiplicadores, às vezes aulas e treinamentos longos, não destacando o essencial para a condição de casos, e a repetição do formato de treinamento a cada ano, apesar de ineficiente, e aqui, atualmente, a reunião, você pode convidar o Papa, mas, atualmente, a adesão a essas capacitações é sempre limitada. Então, não houve adesão aos modelos de capacitação propostos para a Dengue, isso a gente avaliava nos estudos de óbito, se naquela unidade nem sempre era o médico ligado ao óbito, e a gente tem uma questão ética para respeitar. A gente consultava, fazia na entrevista, também os médicos e enfermeiras daquela unidade, se elas tinham recebido a capacitação, e perguntava também, o modelo, claro, uma metodologia científica, se elas fizeram treinamento, a capacitação em 15 minutos. É interessante que havia uma outra pergunta, você conhece o protocolo do Ministério da Saúde? Conheço. Conhece o estadiamento clínico? Conheço. Qual é? Cri, 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 cri. Ou seja, na verdade, o profissional tem dificuldade de aderir à capacitação, que muitas vezes é oferecida, e tem resistência, na verdade, e ter a humildade de dizer que eu não sei e que eu preciso aprender. Então, essa é uma realidade que realmente preocupa. E as instituições não implantam ou controlam os protocolos, a capitalidade da informação é limitada, e não há nenhum modelo de obrigatoriedade de participação dos treinamentos. Há, em várias unidades, controles e obrigatoriedade de treinamento de brigada de incêndio, de assiduidade, de produtividade, mas não para um problema de saúde pública, que seja a tuberculose, que seja o treinamento em parada, que haja uma obrigatoriedade para que exista uma meta. A meta é treinar 80% das pessoas ligadas à assistência, médicos e enfermeiros. Dispor de guias para dengue é importante, mas a gente precisa pensar o que é preciso oferecer do ponto de vista de capacitação. E aí a proposta, na verdade, é retomar um pouco a estratégia do enfrentamento da epidemia de dengue e talvez transformar dengue em 15 minutos e transformar em arbovirose em 25 minutos. Na verdade, o dengue não foi aplicado em muitos locais e a ideia é que isso possa ser retomado. A estratégia de capacitação é capacitação rápida dos profissionais em loco, arbovirose em 25 minutos, e há sempre o questionamento alguém aprende arbovirose em 25 minutos, também essa não é a intenção, ninguém quer ensinar enfermagem, medicina, epidemiologia em 25 minutos. Esse conceito é prévio, a ideia é destacar aquilo que é essencial para a evitabilidade do óbito, ou seja, não adianta falar em fisiopatogênese, dar dengue, discutir a epidemiologia em profundidade, é apenas destacar aquilo que o estudo de óbito, porque não é machismo, é evidência, mostrou que é capaz de levar ao óbito que não estava sendo realizada a contento. atingir o máximo de profissionais que prestem atendimento aos pacientes com arbovirose, a meta é 80% dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, prioritariamente, mas todos os outros podem estar envolvidos, orientar e sensibilizar para aquilo que impacta na evolução clínica e evitar o óbito, e os instrutores para capacitar os monitores, e monitores para capacitar os profissionais de sua unidade. O ideal é que o monitor seja um conhecido da unidade para que ele possa fazer a capacitação, que pode ser em loco. Uma unidade básica de saúde, por exemplo, pode usar a reunião clássica, porque lá tem uma reunião que é mensal, é obrigatório, se para toda a atividade, é ok. Mas em algumas unidades hospitalares, por exemplo, no Recife, você tem dificuldade, então tem que ir esse monitor e aplicar no plantão, por exemplo, para 25 minutos do atendimento e aquelas pessoas, claro, rodizando, e aquelas pessoas vão ser treinadas, daqui a pouco vem o outro grupo e assim por diante. O material, esse seria o material expositivo, então o objetivo da palestra da discussão aqui era muito mais a gente discutir a questão do método, mas eu vou passar rapidamente o que seria o material. O material, na verdade, teria que estar contido em 25 slides. E o objetivo é que qualquer monitor não precise ser especialista, a ideia é que ele repasse aquela informação e qualquer dúvida tem os manuais para serem consultados. Ele vai apenas destacar aquilo que é essencial. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, talvez só apenas nessa introdução para destacar o que é importante e aqui é alguma daquelas repetições que eu fiz em relação à gravidade, mostrando o risco de óbito e aí o monitor vai ler exatamente esse conteúdo, dizendo que tem quatro solotipos circulando, falando que tivemos 1 milhão e 649 mil casos em 2015 e 863 óbitos. Talvez em Chico Gunha ele vai ter que passar um pouquinho mais de tempo, lembrando essas características da doença que pode atingir 50% da população, mas o que preocupa é o aumento da letalidade por Chico Gunha observado em alguns estados. Destacar a Zika, a preocupação com as complicações neurológicas e não é foco dessa discussão entrar na discussão de microcefalia, porque aqui a capacitação da rede para evitar principalmente o óbito e a questão da morbidade. Dizer que é difícil, a gente sabe que é difícil o diagnóstico diferencial, mas utilizar a discussão de caso clínico que já foi feita aqui por Rivaldo, diferenciando dengue, Zika e Chico Gunha. E o que é importante é que tem uma tabela que não fale apenas do sintoma, porque ter rache, artralgia e exantema, você não sabe o que é nada. O que precisa, na verdade, é definir o padrão da intensidade, do início dos sintomas e a duração de cada desses sintomas. Por exemplo, a maioria dos quadros fala em dor articular, a dengue não é artritogênica. E aí, eu só discordo um pouco de Rivaldo, não é discordando, mas eu acho que você consegue, claro que na primeira epidemia é difícil, mas 90%, 80% dos casos, você consegue fazer o diagnóstico diferencial e é claro que vai fugir aqueles casos menos frequentes. mas o que fez levantar a hipótese em três estados diferentes do Nordeste que o que a gente não tinha era dengue era exatamente porque a doença tinha um exantema no primeiro dia, era o principal sintoma, esse paciente não tinha febre e ela era artritogênica, a dengue não é artritogênica, a dengue dá dor muscular, a dor da artralgia é referida, por isso até precisa perguntar ao paciente a dor é no músculo ou é na junta. Ele atualmente vai dizer que ela é mais intensa no músculo e referida na junta. Então, são algumas características que na capacitação o monitor deve reforçar no diagnóstico diferencial até porque a gente sabe que o diagnóstico laboratorial e essa opinião de Rivaldo também ele não vai ser feito para todo mundo, ou seja, o diagnóstico vai ser clínico ou epidemiológico até porque são epidemias de grandes proporções. Será feito o diagnóstico laboratório específico para os casos graves, para os pacientes com sinais de alarme ou de alerta ou no início de uma epidemia quando você quer ter um padrão de vigilância para saber qual vírus que está circulando. depois disso o diagnóstico será clínico e epidemiológico e ainda que haja erros percentuais 10, 15%, você vai ter uma ideia se você estimular bem o diagnóstico diferencial na capacitação no treinamento você vai identificar a maioria dos casos e vai ter uma ideia de que epidemia está acontecendo naquele momento como uma epidemia predominante. Bom, isso aqui a gente não vai entrar em detalhes a gente até vai discutir um pouco amanhã isso no algoritmo anterior a gente tinha colocado risco de morte isso foi do Ministério da Saúde risco de morte com chikungunha pequeno eu mudei e agora eu boto o risco de morte semelhante a dengue para chikungunha a gente vai ver isso amanhã. E aqui o algoritmo em relação a dengue discutindo da letalidade aí a gente volta a mostrar isso impacta no profissional de saúde de que a causa da morte não é porque não teve acesso ao sistema de saúde porque não tem insumos porque o que trata dengue é soro e nada mais não precisa de nenhuma tecnologia de ponta nenhuma ressonância então essa informação é importante destacar para ele saber da responsabilidade que ele tem sobre o processo discutir aquelas questões de que a doença é dinâmica é sistêmica e na dengue é sempre o princípio acolher assistir avaliar e reavaliar sempre o tempo todo ele vai fazer essa leitura com calma não como eu estou correndo aqui o tempo já esgotou e vai destacar o sinal de alarme esse é um ponto fundamental quer dizer ele precisa estar muito mais preocupado com o sinal de alarme não precisa nem saber se esse paciente tem dengue chikungunya ou zika ninguém precisa dar o diagnóstico para conduzir um paciente o estadiamento clínico da dengue a gente tem reforçado isso ele não vai ser só para dengue a gente está fechando o manual de chikungunya e uma das frases é o estadiamento em A, B, C e D é para qualquer arbovirose o diagnóstico final é feito pela vigilância retrospectivamente como fechamento de caso eu não preciso de diagnóstico laboratorial para definir qual o paciente que eu devo tratar como A, B, C ou D que o estadiamento é clínico então mais importante do que qualquer outra coisa é destacar o sinal de alarme vocês vão ver nessa capacitação que o sinal de alarme vai aparecer em vários momentos aparece de novo é um processo de repetição faz parte do processo de fixação e aprendizado nesse modelo de capacitação simplificado aqui é um passo a passo reforçando a questão da pressão arterial reforçando alguns aspectos do fluxograma de classificação de risco de hidratação e aqui a gente reforça que a chikungunya também pode levar a quadro de choque devendo o sinal de alarme serem pesquisados em casos suspeitos o sinal de alarme serve para qualquer arbovirose esse é um modelo padrão na endenda em 15 minutos praticamente a capacitação era comum no Brasil todo a proposta era fazer o mesmo modelo de capacitação claro que ainda está em fase de construção destacando o hemograma porque naquela época ninguém usava hematócrito para definir grau de hidratação e o hematócrito é mais importante do que a plaqueta e do que os leucócitos então a gente destaca algum desses aspectos que o hemograma ajuda nos casos do paciente C e D a definição da hidratação por A a maioria não vai precisar de hemograma ou seja a gente não precisa realizar exame laboratorial para todos os pacientes hemograma às vezes para todos os pacientes ainda que a gente tenha dúvida na típica epidemia ela na verdade pode atrapalhar um pouco porque você vai sobrecarregar a emergência além dos mil daquele dia você vai ter que atender dois mil porque todos vão voltar com o hemograma no estadiamento clínico da dengue se o paciente não tem sinais de alarme não tem sinais de gravidade a prova do laço é negativo não é um grupo de risco você perguntou ao paciente o grupo A não há necessidade obrigatoriamente de realizar um hemograma e não será diferente também para os outros pacientes com chikungunya e outras doenças porque não tem evidência que isso traga benefício esse é o estadiamento atualizado então o protocolo da dengue deve ser aplicado para todas as arboviroses na sua fase aguda diante da dúvida diagnóstico objetando evitar o óbito por choque nas suas formas graves então aqui a gente segue cada etapa e ele vai dizendo se o atendimento é ambulatorial se é acompanhamento destacando os pontos chaves que é sinal de alarme e gravidade prova do laço e comorbidade e aí vai destacando qual o exame pedir qual a conduta a ser realizada o tempo de reavaliação e a orientação de saída na chikungunya é claro que a gente vai fazer um resumo daquilo que a gente falou no início da apresentação falando que tem três fases clínicas a fase aguda até 10 a 14 dias a subaguda até 3 meses e a crônica de meses a anos destacando a questão das crianças e aí o foco é claro que precisa no algoritmo da pediatria a gente discutiu ontem até como sugestão do grupo de que a gente precisa reforçar alguns aspectos da clínica da criança que não é típica do neonato e dizendo que esse é um grupo de risco para manifestações graves e é claro se for na unidade onde tem pediatria e atendimento a criança reforçar os aspectos ligado à pediatria lembrando que nessas neonatos o risco de acometimento espanervoso manifestação de hemorrágicos e choque aqui a gente já comentou que vai tirar isso que isso é antigo é um slide antigo dizer que é 2% a gente vai tirar isso os fatores de risco para casos graves e óbitos destacando aqui a comorbidade a idade e outros aspectos e reforçando que 40% desses pacientes cronificam a dor articular a gente reforça que a dor ela vai ter que ser valorizada não tínhamos o costume na assistência de dar valor à dor mas a dor em todo o mundo hoje é considerada um quinto sinal vital e o próprio ministério define que dor é uma das principais causas de sofrimento humano gerando incapacidade comprometimento da qualidade de vida e mensuráveis repercussões psicossociais e econômicas construindo dessa forma um grave problema de saúde pública agora agravado pela chikungunha que torna uma grande quantidade de crônicos então a gente vai ter que tratar bem a dor aguda porque a dor aguda não tratada de forma tem um erro aí de forma adequada ela é um dos motivos para a cronificação dos sintomas os estudos em neurociência mostram se você não bloqueia na fase aguda uma dor muito intensa a alteração de neurorreceptores e a dor cronifica não pela persistência da inflamação mas porque você não foi eficiente em bloquear a dor na fase aguda o que não está acontecendo na maioria dos locais do país onde os pacientes não estão recebendo uma orientação de um protocolo específico essas são as complicações relacionadas à chikungunha a gente amanhã vai ver e reforçando que precisa além dos sinais de alarme da dengue a gente incluir novos sinais de gravidade relacionados à chikungunha essas são as complicações de chikungunha que levam a óbito e não são infrequentes e a pesquisar também os seguintes sinais de gravidade além dos sinais de alarme sinais ou sintomas que possam indicar cometimento neurológico que é muito frequente na chikungunha respondendo o questionamento da colega é mais comum encefalite do que a polideuropatia periférica incluindo irritabilidade sonolência dor de cabeça intensa e persistente crise convulsiva e déficit de força lembrando que déficit de força pode estar relacionado também a miosite lembrando que esse é um aspecto novo dor no peito de espinel para opitação um outro aspecto novo que não é comum na dengue mas a chikungunha dá muita miocardite e dá muito também alteração de condução que pode chegar a 30% dos pacientes tendo tachicardia bradicardia orritmia então vai fazer parte do sinal de gravidade aqui não é sinal de alarme redução de diurese causa de morte é insuficiência renal e falta de ar que pode ser por pneumonite ou por embolia o trombose venosa profunda nos pacientes que ficam muito tempo eu vou mostrar alguns casos clínicos amanhã de alguma dessas situações é que pode ser causa da dispneia então essa é a ideia ou seja eu não vou entrar aqui em detalhe algumas coisas do protocolo de chikungunha e o protocolo de dor que a gente vai ver amanhã a orientação na fase aguda na fase subaguda na fase crônica e na pediatria e subsequentemente em zika a gente vai destacar esses aspectos e aqui uma insistência eu acho que a definição de caso de zika ela ainda não é a ideal a do ministério que seguiu a organização mundial de saúde a gente vai precisar rever até porque ela é muito específica você precisa ter um paciente com exantema e pelo menos outros dois sintomas a maioria dos pacientes com zika ele atualmente tem um único sintoma que pode ser o exantema ou eventualmente um e um outro com martralgia que é o mais difícil para diagnosticar de chikungunha então provavelmente a classificação da organização mundial de saúde ela ficou muito específica e pouco sensível e a dengue ela ficou muito sensível porque basta ter febre e outros sintomas e pouco específica por isso que muitos pacientes pela vigilância estão sendo notificados a partir de uma checagem de um prontuário como dengue porque as classificações não estão adequadas então a vigilância vai precisar junto ao ministério rever a posição eu acho que o Brasil já tem experiência suficiente para dizer olha, essa classificação da organização mundial de saúde ela não atende as necessidades baseadas na experiência brasileira porque isso é que tem levado essa grande quantidade de diagnóstico de dengue a gente vai comentar isso aqui mas o Rio de Janeiro também tem tido uma positividade quando a gente vai ver o gráfico PCR que a gente sabe que a positividade de amostra em momento oportuno é 50, 60% me corrijo os virologistas a positividade tem sido 1%, 5%, 6% porque provavelmente não é dengue nos locais onde não tem a triplice epidemia a positividade continua 60, 70% então é apenas para a gente rever também alguns conceitos e como é capacitação eu não vou usar conceito clássico porque eu não estou querendo fechar caso eu vou dizer que um caso suspeito é um exantema macro popular pro originoso com início em até dois dias estou dando a cronologia para ajudar no diagnóstico diferencial e que pode ter sem febre ou febre baixa e pode ter algum desses outros sintomas que pode vir associado então são alguns conceitos que vão ter que ser discutidos dizendo que óbito não é frequente em Zika porém três casos de óbito por Zika foram confirmados oficialmente no Brasil em pacientes jovens 36, 20, 16 um deles com comorbidade e os pacientes tiveram quadro de choque comprometimento pulmonar e fenômenos hemorrágicos é claro que aqui a gente não quer discutir a exceção isso a gente vai reforçar que existe e é muito difícil eu vi a descrição dos casos era muito difícil realmente você concluir desses casos pela forma de evolução porque Zika atualmente não leva hemorragia então isso é exceção apenas a gente informa mas a gente não vai tratar isso como o habitual questão da definição de caso e aí só encerrar porque eu acho que esse é o caminho a gente tem que sistematizar a conduta os protocolos tem que ser aplicado de forma uniforme ter abrangência ter capilaridade porque eu acho que essa frase é muito oportuna o treinamento é o aprendizado das regras a experiência é o aprendizado das exceções e a gente não deve estar preocupado com as exceções era só isso e obrigado aplausos Obrigado.